Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou apresentar para vocês uma palestra que eu dei a respeito da Imperatriz Leopoldina e as ciências. A gente está relembrando sempre que ela foi uma importante estadista aqui no Brasil, uma importante colaboradora do Dom Pelo Primeiro, mas também falta iluminar outras vertentes, outros campos de atuação da nossa primeira Imperatriz. E um deles é as ciências, então por isso que eu criei essa palestra que eu dei lá no Colégio Visconde de Porto Seguro a convite do colégio e do Instituto Martius Staden. Ele está disponível aí para vocês agora, espero que vocês curtam. Se vocês gostarem, não se esqueçam de dar a sua curtida. Quem é inscrito no canal, dá uma olhadinha se continua sendo inscrito, porque às vezes o YouTube tira a inscrição. Quem não é inscrito, se inscreva e não esqueçam aí de deixar o seu like. Um abraço, até mais. Temos a alegria de saudar, cumprimentar e apresentar o nosso ilustríssimo palestrante dessa noite, Paulo Resulte. Paulo Resulte é pesquisador, escritor e biógrafo. Em março de 2017, lançou pela editora Leia a biografia dona Leopoldina, A História Não Contada, a mulher que arquitetou a independência do Brasil. A biografia de dona Leopoldina faz parte da série A História Não Contada, na qual Paulo Resulte também biografou os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. Sua biografia de Dom Pedro I foi publicada no Brasil e em Portugal, e foi vencedora do Prêmio Jabuti de Literatura, em 2016. Em 2021 e 2022, publicou duas obras voltadas para o público infanto juvenil, Princesinhas e Príncipezinhos do Brasil, e Princesinhas e Príncipezinhos do Brasil para Colorir, Aprender e Brincar. Este ano lançou edições revisadas, corrigidas e ampliadas, as biografias de Dom Pedro I e dona Leopoldina, e o inédito Independência, A História Não Contada. Paulo Resulte é membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e membro correspondente dos Institutos Históricos de Petrópolis e Campos dos Goitacazes. Ademais, realizou este ano um trabalho belíssimo junto a uma das revistas mais conhecidas do país, que resultou em uma edição especial que remete ao dia 13 de setembro de 1822, publicada esta semana, onde a entrevista das famosas Páginas Amarelas foi através de Paulo Resulte com a Imperatriz Leopoldina. Seja muito bem-vindo ao Colégio Visconde Porto Seguro, Paulo Resulte, convido-lhe ao palco para a sua palestra. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer inicialmente ao convite feito pelo doutor Maurizio Visconde Porto Seguro e do Instituto Martius Staden para que eu possa estar esta noite falando aqui a respeito dessa pessoa tão querida e ainda bem que bem lembrada ultimamente a nossa primeira imperatriz, a Leopoldina. Eu quero abrir a minha fala com uma frase da escritora Bernadette Lira que diz A vida de uma mulher é feita de três vidas. A vida que ela diz que ela teve, aquela que ela bem poderia ter tido e aquela que ela teve de fato, mas que não será conhecida jamais. Das diversas vidas vividas pela personagem que nós nos reunimos para relembrar a Imperatriz Dona Leopoldina essa noite, ela foi muito destacada nessa primeira imagem que a gente tem do lado, desse lado aqui, que é ela como mãe, então ela está com o Dom Pedro II no colo, a Maria II, a futura rainha de Portugal do lado, então a gente tem essa questão da maternidade dela, ela como mãe dessas crianças e esposa, obviamente, do Dom Pedro I. Primeiro, obviamente, esse quadro foi feito por uma mulher, foi feito, perdão, foi feito por um homem, do modo como ele entendia a representação dessa mulher. Do outro lado, nós temos o resgate feito pela dona Leopoldina um ano depois desse, esse quadro é de 1922, e ele está no Museu do Ipiranga, que está sendo reaberto, e esse aqui no Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro. A Georgina de Albuquerque foi a primeira mulher a representar uma cena histórica no Brasil. A mulher, na época, não tinha acesso a estudo do corpo humano. Então, ela foi a primeira mulher a se aventurar, a colocar personagens históricas num quadro, numa cena histórica. E a Georgina é que vai resgatar essa lembrança desse evento do 2 de setembro de 1822, quando a dona Leopoldina, chefiando o Conselho de Estado no Palácio de São Cristóvão, ela manda cartas e documentos e incita o Dom Pedro, aqui no Ipiranga, vai chegar às cartas no dia 7 de setembro, incita ele a fazer o rompimento com as cortes portuguesas. Quatro anos depois do quadro da Georgina, então, quatro anos depois, em 1926, nós temos o centenário da morte da Imperatriz. Nessa época, em 1926, a gente vai ter várias pessoas, várias palestras, várias publicações. Uma delas se destaca, que é a publicação feita pelo Arquivo Histórico Nacional, onde ressurge um pouco da voz dessa nossa primeira Imperatriz, por meio de cartas, bilhetes, que ela trocou com os secretários dela e com outras pessoas. E, por meio desses relatos, em primeira pessoa, nós vemos a participação dela, já em 1926, no processo da nossa independência. O que acontece? Por que, de repente, a gente... Quer dizer, em 1926 já falavam dela e a gente está ouvindo muito mais agora, nessa ocasião, falar dela na parte política. Antes disso, já falaram dela em 1826, nas exéquias dela em São Paulo, Minas, Bahia, Rio de Janeiro, vão também tratar dela no púlpito, nas exéquias dela, falando sobre a participação dela na independência. Mas acontece que, em 1926, quando sai essa publicação, o espaço da mulher era um espaço reduzido. Ela ainda estava, como o Failute mostrou na primeira cena, ela estava ainda presa, confinada, vamos dizer assim, como ligada ao marido, à família e aos filhos. Em 1926, nós não tínhamos ainda direito a voto. A mulher não tinha nem direito a votar e nem ser votada. Nós, então, não tínhamos o ambiente propício para a semente do saber cair em terra fértil e germinar. Por isso que todas as histórias, por mais que já tenham sido contadas, é necessário recontá-las sempre. Nessa função em que me encontro no momento de recontar a vida de Dona Leopoldina, eu agradeço a oportunidade de participar desse projeto encabeçado por duas instituições, o Colégio Visconde Porto Seguro e o Instituto Martins Stahner, que, além de promoverem os vínculos culturais entre o Brasil e o mundo germânico, têm também o papel preponderante na formação de milhares de jovens que se tornarão tomadores de decisões que influenciarão o futuro do nosso país. Nessa imagem, essa imagem é do Ruggendas, de 1835. A gente fala muito da missão que veio com a Leopoldina, mas a missão Langsdorf também foi uma missão importante. e o Langsdorf, junto com a missão que veio com o Ruggendas e várias outras pessoas, eles ficaram no Rio de Janeiro de 1822 até 1824. E acredita-se que essa pessoa que eu puxei aqui para cima seja a Imperatriz Leopoldina. Então, ela não estaria só envolvida nas missões científicas do seu país de origem, mas, assim, em toda a questão das ciências no Brasil como um todo. A gente, como eu falei, reflete-se muito nessa questão do papel dela como mãe, esposa e de uma pessoa voltada para a política e também, agora, recentemente, cada vez mais, participante do processo da nossa dependência. Mas ela também, a gente tem que lembrar sempre que ela também foi uma cientista. Essa faceta de Leopoldina como cientista e fomentadora das pesquisas científicas do Brasil começou a emergir com mais força há algum tempo. E o anuário que está sendo lançado hoje também contribuiu para esse resgate com o tema sendo abordado brilhantemente em diversos artigos, como o da doutora Gisela Tolaini Maceto de Aquino, o da mestra Maria Luísa Alguieiro Vaz, entre outros. Essa, bom, mas antes da gente falar dela como cientista e tudo mais, a gente tem que lembrar que ela nasceu em Viena, na Álcea, em 1797. Essa primeira imagem é uma aquarela da minha coleção, eu adquiri ela na Inglaterra o ano passado. Ela não aparece nas primeiras edições dos meus livros, mas ela está na reedição revisada e atualizada desse ano. Essa miniatura, ela pertencia ao espólio do pintor miniaturista da corte vienense, o Bernhard von Gerhard. Ele retratou não só a Leopoldina, mas todos os filhos do imperador Francisco I da Áustria. Essa miniatura é de 1807, então nós temos a Leopoldina com a expressão que ela tinha com 10 anos de idade, uma criança. A imagem do lado é uma imagem mais conhecida, ela aparece junto com a família imperial austríaca nos jardins do Palácio Luxemburgo, que ela está apontando o Franz Burke lá no fundo, que era um palácio de diversão dessas crianças, após o lago. Ele tinha um autômato que se movia dentro do calabouço, era uma Disneylândia privada. A menina que aponta é ela, como eu disse, e ela tinha uma família bastante unida, inclusive na questão da educação. A educação de uma mulher nessa época não dá nem para comparar com a educação média de hoje. Ela era muito precária, mas não era o caso da educação de uma arquiduquesa austríaca. Os Habsburgos, que estavam instalados há séculos no poder, eles tinham aprendido que as guerras eram caras. Assim, a família desenvolveu um sistema de aquisição territorial e de influência sobre outras nações por meio de alianças de casamento. O Rodolfo V, no século XIII, ele cunharia a célebre expressão que nortearia os próximos cinco séculos de poder da dinastia. Deixe que os outros façam a guerra. Tu, Áustria Feliz, casa-te. O que Marte dá aos demais, para ti será um presente de Vênus. A criação de uma arquiduquesa na época de Dona Leopoldina era baseada em grande parte nos apontamentos e diretrizes deixados pelo avô dela, o imperador Leopoldo II da Austro. Na verdade, Leopoldo II do Sacro Império Romano Germânico. Ele acreditava que as crianças deveriam ser, desde cedo, inspiradas a ter qualidades elevadas como humanidade, compaixão e desejo de fazer o povo feliz. E essa felicidade do povo passava pelo acesso desse mesmo povo à educação e ao conhecimento. O programa de ensino de Dona Leopoldina e de seus irmãos incluía matérias como leitura, escrita, leitura, escrita, aritmética, alemão, francês, italiano, dança, desenho, pintura, história, geografia e música. Em módulo avançado, eles estudavam também matemática, aritmética e geometria, literatura, física, latim, canto e trabalhos manuais. E ainda tinham aulas, eles faziam peças de teatro, eles representavam em palcos justamente para eles saberem como lidar com o povo, com o público, como servir bem o seu papel. Além de toda essa educação formal, havia educação moral e religiosa. a disciplina e a obediência vinham em primeiro lugar. Os filhos da Casa Imperial deviam ser educados para serem instrumentos submissos e úteis da política do Estado. Dona Leopoldina tinha um interesse pessoal genuíno, apesar disso, desse currículo, dessas horas de estudo e tudo mais, ela tinha um interesse pessoal genuíno pelas chamadas ciências naturais, que naquela época se enquadrava dentro das filosofias naturais, que é muito além do proposto pelo currículo de aulas. Numa carta para a irmã dela, a Maria Luísa, a Leopoldina vai para Praga, e lá ela vai conhecer o laboratório da Universidade de Praga. E aí ela escreve para a irmã dela, em maio de 1810, para a Maria Luísa, dizendo o seguinte, fomos para o gabinete dos minerais, que contém exemplares raros e mais de 51 vitrines. Eu poderia passar o dia inteiro lá dentro sem comer nada. Desde que estive em Praga, aumentei minha coleção com algumas pedras e exemplares lindos. A Leopoldina, ela vai fazer coleção de minerais, ela vai montar um herbário, e junto com a sua família, ela vai se dedicar ao cultivo de espécies em áreas do Parque do Palácio de Schönbrunn, no Hofburg, e também em Luxemburg, onde a família se encontra nessa imagem aí do lado. Todos os filhos do Francisco I tinham um jardim particular, do qual deveriam cuidar para poderem aprender a manusear os instrumentos, a conhecer o sistema de poda, enxertos, várias técnicas, e também aprender o nome das plantas. Obviamente que esse interesse mais profundo, ele não é só parte do currículo, não é só parte da exigência. Isso vem da própria família dela. O pai da dona Leopoldina, o imperador Francisco I, ele dava o exemplo para os filhos. Ele se dedicava muito à jardinagem, e foi um botânico muito apaixonado. Tanto que o Francisco I chegou a ser conhecido como o imperador das flores, por causa do trabalho que ele mandou desenvolver de ajardinamento, tanto de Viena como de outras cidades. Essa imagem retrata um dos eventos do Congresso de Viena. Sardonicamente ele foi conhecido como o congresso que não andava, mas dançava bem. Porque, inclusive, a gente tem o início das valsas nesse período. Então tinha muita festa, muito entretenimento, e a Leopoldina vai estar participando de tudo isso lá em 1815. Embora a Leopoldina tivesse essa inclinação toda acadêmica, tivesse essa vontade de aprofundar cada vez mais nos estudos, a gente tem que lembrar que ela era uma arquiduquesa, a Habsburgo. E era esperado que ela casasse, tivesse filhos e fortalecesse a aliança da Álcea com outra causa europeia. Entretanto, a época em que deveria ser realizado o casamento dela, a Europa estava sendo assolada pelas guerras promovidas pelo Napoleão Bonaparte. O Napoleão, nessa época, ele, no esteio das ideias da Revolução Francesa, ele mudou costumes, leis, regras, mudou fronteiras, tirou reis dos seus tronos, colocou pessoas de sua confiança no lugar, desfez muitos reinados, criou outros. Então, assim, a Europa estava uma balbúrdia com quem vai casar essa mulher. Então, não só ela, mas as irmãs também. Então, isso demorou um pouco. Só com a queda do Napoleão e a convocação do Congresso de Viena, que rearranjou esses países e as casas dinásticas europeias, redesenhando a geopolítica da Europa, é que foi possível definir o destino de dona Leopoldina numa época que esse destino já deveria ter sido resolvido. Nós temos que lembrar que, quando termina o Congresso de Viena, em 1815, a Leopoldina, ela estava com 18 anos e já era considerada madura para a época. Nessa época, um casamento era negociado entre casas dinásticas quando a noiva tinha entre 15 e 17 anos. Até que se realizasse todos os trâmites das negociações, Domitila já estaria com 20 anos, o que já era considerado uma certa idade para noivas da sua época. Em 1816, a Leopoldina começou a ficar ansiosa a respeito do seu destino, ainda mais quando a irmã dela, a Maria Clementina, ela foi escolhida, foi pedida em casamento pelo tio delas, o príncipe Leopoldo de Salermo. Ele era do reino das duas Sicílias. E ele tinha que escolher, ele tinha a opção de escolher entre as duas filhas do Francisco I, a Leopoldina e a Maria Clementina. Ele ficou com a mais nova. Apesar das cartas da Leopoldina para a irmã dela, a Maria Luísa, dizer, ela diz que ainda bem que o tio não quis ela, que ia ser terrível a vida com esse tio e tal, ela, na verdade, ficou preocupada. Muito preocupada. Porque logo depois ela comenta a respeito de um evento que ocorreu dentro do palácio, onde ela vai falar para a irmã sobre essa questão. O querido papai me confortou ontem com a promessa de me nomear mineralogista da corte, caso eu fique em casa. Parece-me que há pouca perspectiva de decisão, e garanto que já me resignei totalmente à vontade divina. Então ela estava pensando que ia ficar uma solteirona e o pai arrumou emprego para ela. Em resumo. Pode ter sido apenas uma brincadeira isso, que ela fosse nomeada mineralogista da corte, mas assim, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então aí a gente também entende que ela já gostava de tudo isso, de mineralogia, de ciências botânicas, de ciências naturais, desde sempre. Meses depois, em setembro de 1816, surgiu uma oferta para a dona Leopoldina. Cumpriram seu destino como uma arquiduquesa e ela aceitou o pedido de casamento de outra casa dinástica. Ao mesmo tempo em que ela descobriu que ela não ficaria em casa, que ela não ia ser a mineralogista da corte, ela descobriu que ela ia para muito longe de casa, que ela ia para a América. O pedido veio do rei de Portugal, Dom João VI, ele fez o pedido em nome do Dom Pedro, príncipe herdeiro de Portugal, até havia a intenção de um dia voltar para a Europa quando a corte retornasse. A família de Bragança estava aqui no Brasil desde 1808, eles se transferem para o Brasil em 1807, e chegam em 1808, mas saem de Portugal e de Lisboa em 1807, com a invasão tanto da Espanha quanto da França em Portugal. E aqui do Brasil chega então esse pedido de casamento para a dona Leopoldina. Esse casamento, ele obrigaria a dona Leopoldina a atravessar o Oceano Atlântico e ela iria conhecer um outro país, num outro continente com fauna e flora completamente diferentes do que ela conhecia na Europa. O que para outras princesas seria um terror, um sacrifício, largar a família e o continente europeu para ir para a América, para a dona Leopoldina não era. A arquiduquesa em uma carta para a tia Maria Amélia datada de 10 de dezembro de 1816 explicou A viagem não me assusta. Creio que se trata de predestinação, já que senti sempre uma inclinação singular pela América e até mesmo quando era criança eu dizia frequentemente que queria ir até lá. Essa é uma alegoria do casamento do Dom Pedro com a Leopoldina. Ele está no Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro. Obviamente o casamento não foi assim. O casamento foi por procuração realizada em Viena. Numa capela que tem que agora fugiu o nome numa capela que tem dentro do Rolfburg. O casamento da Leopoldina com o Dom Pedro ele iria abrir as portas não só da Áustria mas do mundo germânico para o Brasil. para que se estudasse as riquezas e o potencial comercial do nosso país perdão o casamento abriria as portas não só da Áustria mas do mundo germânico para o Brasil para que se estudasse as riquezas e o potencial comércio que poderia ser feito entre a América e a Europa. nós temos que lembrar que até 1808 os portos aqui no Brasil eles eram fechados e eles passam a ser abertos somente após a chegada da família real a transferência da corte para cá. Conforme diz o Sérgio Buarque de Holanda nós vivemos então nessa época um novo redescobrimento do Brasil quando a Europa vai redescobrir o Brasil. Vai ter inclusive o o o Freeback que vem na comitiva da Leopoldina que ele vai viver durante anos e anos na Europa só mostrando as imagens que ele vai fazer no Brasil. Ele vai criar uma exposição itinerante só para mostrar essas imagens para ver para as pessoas saberem o que é o Brasil. Além disso além de você ter essa abertura dos países germânicos para o Brasil nós temos da parte do Dom João um interesse muito forte nessa aliança com um membro da Santa Aliança que foi esse sistema criado após o fim do Napoleão Bonaparte que era uma liga de três que era o imperador da Áustria o rei da Prússia o imperador da Rússia que basicamente eram as cabeças cristãs cada um na sua profissão dessa Santa Aliança que tentava que era uma reação uma força reacionária ao movimento liberal produzido pela Revolução Francesa e levado a cabo pelo Napoleão Bonaparte então o Dom João ele tem uma poderosa aliada que é a Inglaterra que é tão amiga tão amiga que sufoca não só o Brasil quanto Portugal então ele está procurando equilíbrio de forças nisso então ele está tentando ele vai tentar casar o Dom Pedro com uma princesa da Prússia ele vai tentar casar com uma arquiduquesa russa e no fim ele vai conseguir casar com uma arquiduquesa austríaca você vê pela movimentação que ele faz nessas tentativas de casamento essa tentativa de ligar Portugal mostrando Portugal e o Brasil principalmente o Brasil na América como um baluarte do absolutismo tão caro tão precioso para a Santa Aliança então ele faz esse chamarismo chamarismo da questão da abertura dos portos do mundo germânico mas em compensação o imperador Francisco José Alcim Metternich governando Alcim ele vai ajudar Portugal a retardar o máximo possível a questão do tráfico dos escravizados pelo Atlântico que já era uma questão em pauta desde 1815 com a Inglaterra então é todo um jogo de interesse nesse caso a dona Leopoldina ela ela entendia que a sua posição era uma posição privilegiada dentro de qualquer corte que ela fosse morar e ela sabia que com isso ela ia ser essa posição dela essa posição dentro de outra corte ia ser muito forte para os interesses da sua nação ela tinha essa questão muito clara ela expõe numa carta no final de 1816 para sua irmã Maria Luisa faço a vontade do meu amado pai e posso ao mesmo tempo contribuir para o futuro da minha amada pátria com as oportunidades que surgirão de novos contratos comerciais então ela já está ela entende a função dela nesse tratado diplomático e de casamento e obviamente para desempenhar esse papel era necessário saber o que o Brasil precisava e principalmente o que ele tinha para oferecer e é nesse contexto que se forma uma missão científica que será enviada para o país essa é uma imagem muito pouco conhecida é uma aquarela do Thomas Ander de 1817 que ele mostra a fragata Áustria a Áustria o Império Austrero comanda duas fragatas a fragata Áustria e uma outra fragata depois eu lembro e a Augusta para o Brasil na na fragata Áustria vai uma parte da missão científica e aí a gente tem a vista que o Ander faz dessa aquarela onde está o Spix e o Martius embaixo da coberta desse navio é comum nós dizermos missão austríaca missão científica austríaca missão da Áustria mas na realidade essa missão ela não foi apenas uma missão do Império Austríaco ela foi uma missão do mundo germânico da época ou ainda do mundo governado por germânicos na época o chanceler austríaco Metternich ele deu ordens para que o diretor do Museu de História Natural de Viena Karl von Schreiber escolhesse os membros que deveriam compor a missão do Império Austríaco e nesse Império Austríaco a gente tem que lembrar as outras possessões que hoje são países independentes que pertenciam à Áustria foram enviados o Johann Christian Mikan que era médico e professor de botânica da Universidade de Praga e chefe da missão o Thomas Ender pintor que acompanharia a expedição como paisagista o Johann Naterer assistente do conservador do gabinete imperial de história natural criado pelo bisavô de Dona Leopoldini em 1748 o encarregado da parte zoológica era Domingos Horror o jardineiro Heinrich Schott que era o chefe dos jardins do Palácio do Belvedere em Viena ele veio junto para coletar plantas vivas para o parque do Palácio de Schombro também seguia o médico Johann Emanuel Pol mineralogista e botânico da Universidade de Praga além do pintor naturalista Johann Burberg como agregados iam ainda dois bávaros o zoológico o zoológico Spix e o botânico Marcios que integraram na expedição que foram integrados na expedição por pedido do rei da Baviera que era sogro do Francisco I e assim como o sogro colocou membros na expedição o irmão do Francisco I o Fernando III que era o grão-duque da Toscana também vai mandar o Giuseppe Irade que era um outro outro membro do da comitiva em paralelo a essa missão científica que era patrocinada por esse governo austríaco a dona Leopoldina viajaria com a sua própria comitiva particular da qual faziam parte o seu professor de mineralogia o Rohus Xux o médico e ornitólogo Johan Kamalaha o G. K. Frick pintor e o assistente do professor Xux o Franz Josef Fribeck que é esse que eu falei que depois vai fazer dinheiro na Europa com as imagens feitas por ele aqui do Brasil e do Rio de Janeiro além de trazer a missão científica para o Brasil os navios Áustria e Augusta aqui o navio que eu não estava lembrando é o Augusta segundo a Gazeta de Lisboa de 13 de maio de 1817 também vinha com interesses comerciais então eu reproduzo o que foi publicado no jornal em 1817 darão a vela para o Rio de Janeiro duas fragatas austríacas a Áustria e a Augusta levando a frete e proteção muitas toneladas de fazendas do império como um estímulo aos seus habitantes por principiarem uma comunicação direta com o Brasil assim o casamento ele tinha a gente pode ver tinha vários vários interesses diplomático a missão e também a questão financeira que poderia estar envolvido essa é uma outra uma outra imagem da minha coleção essa imagem é muito rara ela é claramente uma alegoria do desembarque da Leopoldina a Leopoldina aparece aqui o Dom Pedro aqui isso é totalmente ficcional a gente vê pela gravura do Debré da época do desembarque da Leopoldina que isso é inreal não aconteceu nada desse jeito a gente tem até um castelo medieval aqui no canto então isso é uma viagem do desenhista disso tudo essa gravura é de 1840 e faz parte de um livro publicado em Viena cujo título livremente traduzido porque vocês já viram que meu alemão não dá pra muita coisa seria Imortais da Pátria no âmbito histórico austríaco então é um livro que tem vários rememora vários heróis várias pessoas importantes no cenário da patriotas austríacos e a Leopoldina faz parte desse livro é interessante que 14 anos após a morte de Dona Leopoldina a sua imagem no mundo germânico era de alguém que havia se sacrificado pela sua nação ao realizar a travessia do Atlântico em direção a uma terra praticamente desconhecida mas a parte mais bonita dessa história toda é que a Leopoldina ela agarrou o seu destino com as duas mãos se por um lado era efetivamente um sacrifício ficar longe da família e da pátria por outro lado ela deveria viver realmente essa aventura ela queria viver essa aventura em nenhum momento ela titubeou e assim não é pegar um avião e em sete horas estar na Europa hoje em dia uma viagem é fácil naquela época não era tão fácil assim tinha até períodos que você não conseguia atravessar o Atlântico porque ele fechava devido às tempestades não era uma coisa muito simples mas mesmo assim ela enfrentou esse desafio em uma carta para sua irmã Maria Luisa datada de 14 dezembro de 1816 ela escreveu sim tenho coragem pois seria inútil ser medrosa e quero me comportar em todas as situações como é apropriado e não como as mulheres mundanas de hoje quero ser sincera pois o meu coração sempre foi aberto se estar apaixonada significa não ter outra coisa na cabeça a não ser o Brasil e Dom Pedro então estou aí eu me pergunto se ela estava apaixonada pelo Dom Pedro ou pelo Brasil ou pelos dois e é engraçado que ela coloca o Brasil antes do Dom Pedro isso é bem interessante e ela ainda não conhecia o marido e também não conhecia o Brasil ela leu sobre o Brasil e ela viu a imagem do marido numa peça maravilhosa que o Marquês de Maria Alva encarregado de negócios estrangeiros de Portugal entrega a ela que era uma miniatura cercada com uma cercadura de brilhantes onde tinha o perfil do Dom Pedro na miniatura e ela realmente se apaixona pelo Príncipe do Retrato mas você vê essa questão do Brasil que já era uma questão antiga com ela ela casou por procuração com o Dom Pedro e Viena em 13 de maio de 1817 e partiu alguns dias depois para a Itália onde deveria embarcar em Livorno na ANAL Dom João VI para o Brasil a ANAL está aí representada que é também é meio uma alegoria apesar de a ANAL ter essa essa quantidade de mastros e velas e tudo mais e equipagem ser essa mesmo você tem o Freeback colocando a proa do navio em direção ao Cruzeiro do Sul ou seja está indo para o continente para a América para o Sul e aqui a Ursa Polar está para trás do navio o problema maior é que assim essa ANAL ela demorou muito tempo para chegar nós estávamos em 1817 nessa época no Brasil envolvidos com a Revolução Pernambucana então você tem um atraso dessa frota que vai escoltar a ANAL e também a questão de atraso do preparo dessa ANAL que era uma ANAL de guerra transformada num lugar para receber a futura rainha de Portugal então ela tinha que ter foi totalmente mexida em Lisboa para poder receber a dona Leopoldina e a sua as pessoas que iam seguir com ela o príncipe de Metternich ele faz uma visita a essa ANAL ele brinca que a arca de Noé seria a fichinha perto desse navio de tanto animal e coisas vivas que tinham a bordo o que fazia parte você tinha que alimentar as pessoas até por três meses você tinha que considerar uma viagem interatlântica dessa ela só vai partir então como eu falei ela sai de Viena em 13 de maio de 1817 ela só parte definitivamente da Europa para o Brasil em 13 de agosto então ela fica esse tempo todo esperando esse navio chegar lá na Itália e ela coloca todo mundo louco porque ela está ansiosa querendo vir logo para o Brasil esse navio não chega ela enlouquece o príncipe Metternich toda a equipagem dela todas as pessoas ficam doidas com a arquiduquesa que já é na verdade princesa princesa real e é engraçado porque ela é uma das poucas pessoas ansiosas na minha biografia sobre a Leopoldina eu consultei os diários e as cartas da Condessa de Kumburg que estão aqui no Instituto Hercule Florence em São Paulo e você vê a Nani que é o apelido da Condessa de Kumburg você vê a Nani todo o tempo desesperada rezando a todos os santos para que aconteça alguma coisa que ela não precisa fazer essa viagem enquanto a Leopoldina é ansiosa que ela quer fazer a viagem a gente tem esses dois contrapontos entre uma pessoa apavorada e enfrentar o Oceano Atlântico e a nossa princesa querendo enfrentar esse destino dela esse documento ele é inédito estou mostrando para vocês pela primeira vez esse documento ele encontra-se em Vila Viçosa no Alentejo na fundação da Casa de Bragança a fundação da Casa de Bragança ela comprou recentemente um acervo que era do Marquês de Marialva que foi o ministro português o embaixador o diplomata português que fez essa negociação do casamento o contrato de casamento o casamento dela a festa no Algarton e toda toda o acompanhamento dela na Itália até embarcar para o Brasil e aí isso é uma das folhas da prestação de contas da dona Leopoldina então o Marquês de Marialva ele fez essa documentação para acertar contas o governo português nunca pagou nada para ele direito do que ele deu de dinheiro para Leopoldina na Europa antes dela embarcar para o Brasil quando a gente imagina o que uma noiva algumas mulheres pelo menos o que uma noiva com dinheiro para gastar faz na Europa antes de ir ter o seu destino final com o seu noivo então a gente pensa o que a pessoa podia ter comprado podia ter comprado joias podia ter comprado perfume vestidos peles alguma coisa no sentido a nossa Leopoldina ela comprou um gabinete de mineralogia novo para trazer para o Brasil que é isso que traz essa documentação e de todo o valor dado para ela esse gabinete ele representa uma grande parte da soma são eu não lembro se está em Florin mas são 18.720 florins vamos dizer assim ou dinheiros vamos colocar dinheiros que ele deu para a dona Leopoldina desses 18 mil ela gastou 10 mil no gabinete de mineralogia isso aqui só um adendo essa essa imagem ela foi cedida esse documento essa descoberta não é minha essa descoberta da doutora que cedeu especialmente essa documentação para essa apresentação bom finalmente a Leopoldina então depois de ter deixado Viena no dia 3 de junho ela chega e sai da Europa no dia 13 de agosto ela chega no Rio de Janeiro em 6 de novembro de 1817 e foi obviamente impactada pela vista do Rio de Janeiro todo mundo o pessoal de Niterói pelo menos ele é impactado toda vez pela vista que se tem do Rio de Janeiro e ela faz um registro dessa vista para o pai ela diz nem pena nem pincel podem descrever a primeira impressão que o paradisíaco Brasil causa a qualquer estrangeiro e efetivamente ela ela se apaixona pelo Rio mas depois essa paixão vai diminuindo é uma pessoa acostumada a invernos rigorosos e verões a menos e aqui ela pega verões rigorosos e invernos a menos então obviamente ela vai ter vários problemas com calor ela registra numa carta para a tia ela diz que o Brasil seria o paraíso se não fosse o calor infernal e os mosquitos mas ela é só é só um desabafo ela não vai deixar de fazer suas expedições pela floresta da Tioca por causa disso ela é muito bem recebida pelo Dom João VI o Dom João VI tinha um carinho muito especial por essa mora se nós notarmos todas as datas do nosso processo de dependência por parte de Portugal são três datas importantes é a data de que o Dom João convoca um novo governo para decidir em Portugal a respeito da separação definitiva do Brasil é uma data que lembra a Leopoldina porque são depois tem a carta que é assinada dele que ele assina para o embaixador pleno e potenciário também é uma data relativa a Dona Leopoldina e a data da assinatura final que também é uma lembrança a Dona Leopoldina é a data do nascimento dela a data do casamento dela que casava a data 13 de maio de 1817 o casamento dela 13 de maio também era aniversário do Dom João VI e você tem a data de São Leopoldo do santo do nome dela que também é uma dessas datas que eu estou mencionando ele recebe ela no Brasil como uma filha ele manda fazer um quarto especial no quarto que ele manda construir no palácio de São Cristóvão para ela e para o Dom Pedro ele manda colocar um retrato do pai dela que ele manda vir de Viena ele manda colocar um álbum com retratos em miniatura de toda a família da Dona Leopoldina então ela é muito acarinhada ele recebe muito bem a Dona Leopoldina o Dom Pedro eles realmente mas o Dom Pedro já tinha um filho nessa época e aos poucos ela vai se decepcionando não é imediatamente com o marido com o marido mas é aos poucos ela nunca se decepciona na verdade com o Brasil e com os brasileiros é isso que dá sempre para entender com as cartas dela ela mais se decepciona com a família do marido que não era uma família tão unida quanto a família dela e também com as questões envolvendo os costumes ela estava acostumada a pegar o sobrinho dela que era o filho do Napoleão com a irmã dela Maria Luisa e levá-la ao teatro em Viena e não precisava de nada para isso aqui no Brasil ela não consegue sair do Passo de São Cristóvão e ir para um teatro e ir para o centro da cidade do Rio de Janeiro era uma vivência muito mais controlada esse ir e vir das mulheres era uma coisa mais fechada do que na Europa com o que ela estava acostumada e as festas aqui eram mais religiosas do que profanas era mais fácil você ter aparentemente a única vez que ela dançou foi nesse bade por isso que eu fiz questão de colocar essa aquarela como uma imagem da chegada dela logo depois que ela chega tem esse bade no Passo de São Cristóvão onde a irmã do Dom Pedro está tocando uma música composta pelo próprio Dom Pedro Dom Pedro e ela estão dançando na sala do trono do Palácio de São Cristóvão então eu acredito que deve ser uma das poucas vezes que ela dançou aqui no Brasil além disso além da da questão que ela vai se apaixonar pela fauna e flora do paradisíaco Brasil como ela chama havia uma outra preocupação que era a preocupação de ser uma princesa ela tinha que engravidar então em oito anos ela vai ter oito filhos obviamente nem todos vão sobreviver ela tem pelo menos três abortos e num paralelo entre essas funções da corte que eram bem poucas e a preocupação dela em engravidar a Dona Leopoldina continuou ocupada com a ciência chegando inclusive a ponto de pedir para retardar a partida de um navio para ela poder colocar espécies que ela coletou para mandar para a Viena uma dessas espécies por exemplo deve ter sido essa onça que a Leopoldina envia para Schönbrunn em 1819 tadinha da onça demorou mais tempo para chegar que ela aqui no Brasil a onça chegou em 22 a Dona Leopoldina não era uma espectadora passiva das ciências no Brasil como dá para ver por esse registro desse envio que ela faz para a Europa ela fazia expedições na floresta da Tijuca e chegou a fazer planos para uma expedição até São Paulo que acabou não realizando nessas expedições muitas vezes sozinhas algumas outras com o Dom Pedro ela coletava espécimes tanto para si quanto para enviar para a Viena ela era uma exímia caçadora chegando a caçar grandes espécies para empalhar e enviar para a Europa além do apoio aos cientistas tanto da missão austríaca quanto da missão da expedição do Langsdorf ela também incentivou a vinda de imigrantes germânicos para o Brasil muitas vezes os protegendo e fazendo dívidas para que alguns deles decepcionados com o Brasil pudessem retornar para a Europa bom aqui a gente tem alguma materialidade a mais nessa pesquisa no Brasil você tem o caderno de mineralogia dela você tem uma ostra fossilizada que ela coletou e você tem uma hexicata que faz parte do herbário dela que sobreviveu e está no Museu Histórico Nacional ele não estava dentro do palácio quando o palácio pegou fogo em 2018 os cadernos de campo dela infelizmente pegaram fogo mas algumas coisas sobreviveram e aí a gente vê então uma produção que realmente ela era uma pesquisadora ela coleta ela vai ter o próprio gabinete além dessas peças que ela vai enviar para a Europa ela também está pegando ela está coletando peças para ela espécimes para ela infelizmente o Museu Nacional do Brasil como eu disse ele pegou fogo em 2018 no dia 2 de setembro de 2018 e muitas das peças que foram enviadas para ela para a Viena foram para o Museu Brasileiro de Viena que com a morte do Francisco I fechado em 1836 o que eu tenho notícias é que uma parte desse material que estava no Museu Brasileiro de Viena foi enviado para o Gabinete de História Natural do Palácio e que parte disso teria pegado fogo em 1848 mas vamos ainda averiguar algumas coisas porque está tendo uma exposição no Museu Natural de Viena onde teria algumas peças ainda bom eu acho que é muito importante tanto para nós escritores como para educadores e para as famílias que nós retomemos essa personagem histórica de Dona Leopoldina como ídolo e como modelo principalmente para meninas ainda na idade de gostar de princesas e que sofrem de uma carência de exemplos nessa área na área das ciências a maior parte dos ídolos das meninas atualmente não fazem parte dessa área por isso quando eu escrevi o livro Princesinhas e Principezinhos do Brasil meu primeiro voltado para o público infanto-juvenil eu fiz questão de usar justamente esse aspecto de Dona Leopoldina em criança interessada em ciências aí eu coloquei a Leopoldina investigando o que tem dentro de um âmbar depois que o livro foi publicado chegaram várias histórias de reações de crianças que leram sobre a nossa primeira imperatriz e eu queria contar para vocês rapidamente a de uma menina de nove anos que mora em Limeira no interior de São Paulo e que se chama Mariana e ela a Mariana e os pais dela me autorizaram a contar a história dela a Mariana é essa daí que está com a Leopoldina e com o microscópio que ela ganhou de Natal e ela tem esse cabelo lindo dourado bom também eu calvo qualquer cabelo é lindo mas realmente o cabelo dela é lindo a Mariana ela nasceu com uma malformação congênita e isso afetou um pouco a sua estética provavelmente devido a essa má formação ela foi uma criança muito tímida a ponto de quase não participar das aulas muitas vezes ela cutucava a coleguinha do lado para falar a resposta para a coleguinha para que a coleguinha falasse para ela o que ela tinha que falar na sala de aula a Mariana ela ela venceu um pouco essa timidez quando ela eu faço uma brincadeira às vezes no 12 de outubro eu abro o meu canal no youtube para crianças virem falar comigo e fazer perguntas e a Mariana entrou muito tímida com uma voz super baixinha e ela queria saber o que? ela queria saber se era verdade que a cor amarela que está na nossa bandeira era a cor da família da Leopoldina aí eu respondi que sim essa menina ela mudou completamente depois disso ela foi dar palestra sobre a Leopoldina na escola dela então aquela menina que mal falava ela se redescobriu de repente na questão da Leopoldina e ao tomar mais contato com a história da nossa primeira imperatriz a Mariana ela se identificou com o interesse da Leopoldina pelas ciências naturais e logo ela começou uma coleçãozinha de mineralogia tanto a família da Mariana quanto a escola dela apoiaram a Mariana desde o começo eles perceberam que estava nascendo esse interesse dela e a apoiaram a escola da Mariana ela tem um projeto de iniciação científica voltado para meninas a partir do nono ano e a Mariana acabou se tornando o projeto piloto do quarto ano ela junto com o professor de física Yuri Mayer realizou um projeto de pesquisa a respeito da identificação de moedas falsas e verdadeiras que é isso que está aí nas fotos o resultado da pesquisa foi um artigo e esse artigo será publicado em breve na revista Ciência hoje para crianças Dona Leopoldino apesar de toda sua carga dramática de decepções e enganos não é apenas a infeliz esposa de Dom Pedro isso é uma coisa que tem que ficar muito claro ela é muito mais do que isso e eu pretendi ao longo desta minha fala expor um dos diversos aspectos da nossa primeira imperatriz do Brasil em um e-mail para o doutor Mauritius Heiske von Dubinitz eu mencionei que é necessário iluminar esse exemplo de mulher que apesar das limitações de seu tempo e de sua posição conseguiu influenciar o desenvolvimento científico e político do país que ela adotou como seu num país como o Brasil tão carente de conteúdo moral intelectual a figura da princesa da nossa primeira imperatriz pode ser um farol na escuridão para ler ao ler o manual que está sendo lançado esta noite encontrei pensamento no texto da professora Gisela de Aquino que graças a sua experiência cotidiana com jovens aqui na escola escreveu precisamos levantar essa cortina de sombras e iluminar a figura importantíssima de nossa primeira imperatriz uma cientista para que nossas meninas cientistas que vivem no século 21 possam conhecê-la e a Mariana já é uma delas espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma com esse objetivo muito obrigado boa noite a todos aplausos aplausos Obrigada.